Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô falando aqui nessa voz meio fanha porque eu acabei de acordar, entendeu? Acabei de acordar porque hoje eu tô indo pra casa do Enaldo e hoje provavelmente eu vou dormir lá por um tempinho, sabe? Vou dormir lá por um tempo, não sei quanto tempo ao certo, mas é porque a gente vai gravar vários vídeos pra vocês, vários vídeos muito legais e eu vou precisar dormir lá por um tempinho pra gente poder gravar todos esses vídeos, entendeu? Então, olha só, minha mochila tá até aqui, tá até pesada pra caramba, deixa eu pôr nas costas, deixa eu pôr ela aqui nas costas. E agora eu já tenho que descer porque o Uber já deve ter chegado, o motorista no caso, né? E eu preciso me adiantar. Aí, galera, meu look de mudança. Eu tô falando mudança porque, tipo assim, realmente parece que eu tô indo morar lá, né? Porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar lá, não sei por quanto tempo que eu tô indo ficar, né? Tô levando roupa pra caramba. Então, assim, tô levando roupa pra caramba. Não sei, a Natália, pra vocês terem uma ideia, provavelmente ela não faz ideia que eu tô indo pra lá pra ficar lá por muito tempo, entendeu? Ela deve tá achando que eu vou voltar hoje de noite e tá tudo certo. Depois eu tenho até que ligar pra ela e falar a verdade. Mas depois eu ligo pra ela, falo a verdade e conto pra vocês também como é que foi. Mas, enfim, galera, deixa eu ir lá porque senão não dá tempo. O motorista já chegou e tá me inspirando. Quando eu chegar lá eu volto com vocês. Ai, galera, pronto. Cheguei na casa do Enaldo, tô aqui no quarto de hóspedes, né? Vou até abrir aqui já essa cortina porque tá parecendo que tava até de noite, né? Parecendo que tava de noite. Se bem que eu saí de casa tava quase escuro ainda. Saí bem cedo. Ai, cheguei. Provavelmente vou dormir aqui esses dias que eu vou ficar aqui na casa do Enaldo. O solzinho já tá batendo. Esses dias tava um dia muito fechado aqui na casa do Enaldo. E, inclusive, pelo horizonte todo, que é onde a gente mora. Mas hoje tá aberto. Enfim, galera, hoje a gente vai gravar vários vídeos pra vocês. Vamos gravar vídeos pro meu canal, vídeo pro canal do Enaldo. Enfim, é muito vídeo pra vocês. Inclusive, eu vou fazer muito conteúdo também lá no meu Instagram. Me segue aí, arroba Brenner Mariano. Não deixe de me seguir porque é muito importante. Tem muita coisa muito legal pra vocês lá, tá bom? Muita coisa muito legal. Posto muitos videozinhos legais pra vocês lá. Muitas fotos. Stories eu posto direto pra vocês me acompanharem sempre no meu dia a dia. Fechou? Então não deixe de me seguir no Instagram. Eu tô lembrando, galera, quando eu vim aqui, na época em que tava começando toda aquela confusão. Sabe? No mundo inteiro. E aí eu tive que passar um bom tempo aqui na casa do Enaldo. Pra gente ficar gravando. Eu preciso gravar mais vídeos pro meu canal. O Enaldo precisa gravar vídeos pro canal dele. E ele me perguntou, Brenner, seguinte. Por que você não vem aqui pra casa? E a gente fica de quarentena aqui juntos. Só que gravando vídeos pro canal. Entendeu? Porque vai ser muito melhor. Porque você precisa gravar, eu preciso gravar. A gente grava juntos. E fica de quarentena juntos. Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Cheguei, mano. Que isso? Ai. Eu tava explicando pra galera porque que eu vim mesmo na quarentena, né? Eu falei. Você veio tomar todos os cuidados do mundo, né? Todos os cuidados possíveis. Álcool em gel tá aí? Álcool em gel tá aqui, lógico. Dentro da mochila. Inclusive, eu trouxe mais álcool em gel pra gente passar mais tempo aqui. Só que você tem álcool em gel aí, não tem? Tem, não. Que isso, mano. Álcool em gel aqui eu tô cheio. Tá cheio de álcool em gel. Minha mãe tem um, tem outro, meu irmão tem outro. A gente não comprou exageradamente, porque tem muita pessoa que também tá aqui procurar. Mas a gente comprou, assim, o essencial pra gente não precisar sair de casa. Exatamente. E o que é isso que você tá fazendo aí? Mano, isso aqui é um gadget. Gadget. Que eu tô criando pra gravar um vídeo. Só que eu não quero dar spoiler. Mas... É o gadget. Gadget. Isso. É. É isso, galera. Eu não vou também ficar dando spoiler. Mas... É pra gravar um vídeo. Então ele já começou aqui. Antes de eu chegar, ele já tava começando aqui a gravar... A preparar as coisas do vídeo. Então, beleza. Tô entrando aqui no quarto que eu vou ficar, galera. E eu tô vendo que o Marcelinho já fez uma bagunça aqui, já viu? Na cama. Olha. Fez uma bagunça, inclusive eu vou dormir aqui com ele, entendeu? É, eu vou dormir com o Marcelinho. Mas não tem nada a ver. Porque a gente vai ter que dormir aqui, entendeu? De quarentena. É... Ele já montou o computador dele aqui e tal. Beleza. Olha. Que máquina. Enfim. Deixa eu colocar minha mochila aqui. Ui. E... Enfim. Tô preparado pra passar a quarentena e gravar muito pra vocês. Enfim. Tô só esperando agora o Enaldo acabar de arrumar. É... Ele provavelmente tá tomando um banho, tá trocando de roupa pra gente começar a gravar. Enquanto isso, eu vou descansando. Sabe o que eu tô achando que eu vou fazer? Tô achando que eu vou dormir. Porque eu dormi tão pouco tempo, galera. Tão pouco tempo. Outro eu fiquei gravando pra vocês vários vídeos que ficaram, inclusive, muito legais. Gravei alguns vídeos de Among Us também pra vocês, que vocês tão gostando bastante. Galera, cheguei aqui no estúdio. Aqui, ó. Aqui é onde vocês vêem a grande maioria dos vídeos do canal do Enaldo, onde a gente participa. É tudo aqui. Tudo é gravado aqui. Tem as luzes aqui, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Inclusive, eu mostrei em um vídeo uma vez que eu falei quanto tem nesse estúdio do Enaldinho. Entendeu? Depois vocês entram aí, ó. O fundozinho ali. Quer ver a visão que a gente tem quando a gente tá sentado? Acho que vocês nunca devem ter visto, né? Na verdade, já viram sim. Mas a visão basicamente é essa. A pessoa que tá gravando sempre fica aqui. Ali é a porta. Ficam essas luzes viradas pra gente. Enfim, ali o estúdio, o almoxarifado, né? Que é onde ficam guardadas as coisas de gravação. É muito legal, muito gostoso. A gente faz vários vídeos de comida aqui. Inclusive, as comidas normalmente não são muito gostosas. Porque tem muita comida que a gente tem que comer, por exemplo, pimenta, wasabi. Que eu, particularmente, não gosto. Mas é desafio. A gente topa e é muito divertido de fazer. Aqui é uma bagunça. Nesse almoxarifado, eu acho que eu não vou nem mostrar pra vocês, não. Porque aqui é muita coisa junto, entendeu? Eu amo que aqui tem uns bichinhos, por exemplo, esse aqui. Tipo assim, por que tem um bichinho desse aqui? Qual a finalidade disso aqui? Eu não tô lembrado de nenhum vídeo que usou esse bichinho. Vocês estão lembrados de algum vídeo que usou esse ursinho de pelúcia? Ele é muito gostoso. Mas enfim, tem muita coisa aqui. Vocês não têm noção. Sabe aquele passarinho que fica em alguns vídeos com a gente? Que é da produção? Que uma pessoa sempre fica com a máscara de passarinho? Pois é. Essa é a máscara do passarinho. O passarinho, ele fica aqui. Na verdade, agora ele tá sem máscara. E quando começa a gravação, ele põe a máscara pra ninguém saber quem é ele, entendeu? Fica um mistério no ar. Agora eu pergunto a vocês, por que tem um softbox em cima do puff? Vem cá, softbox, vem cá. Eu vou colocar ela aqui, ó. Encostadinha aqui, assim. Isso. Ai, porque eu amo deitar nesse puff, galera. Nossa senhora. Ai, que muito gostoso. Enfim, galera, eu vou esperar agora o Arnaldo acabar de arrumar, de aprontar, pra vir gravar. Né? Pra gente começar a gravar. Eu vou mostrar pra vocês durante as nossas gravações aqui. Eu vou mostrando lá nos meus stories, lá no Instagram. Fechou? Pro vídeo aqui não ficar muito grande e tudo mais. Vou mostrar lá no Instagram. Então, fiquem atentos, hein? Arroba Brenner Mariano. Não deixem de me seguir lá, porque é muito importante. Lá eu posto, sim, o meu dia a dia mesmo pra vocês. Então, vamos ver se tem algum vídeo hoje que vai ser algum desafio na piscina. Meu Deus do céu. Desafio na piscina. Ainda bem que hoje tá com sol, então dá pra entrar na piscina tranquilamente. O ruim é quando tá no frio pra caramba e aí a gente tem que entrar na piscina, não tem sol, não tem nada. A gente entra, a piscina tá mais gelada do que tudo. Entendeu? Parece que a gente tá entrando no Polo Norte. Mas enfim, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente vai começar a gravar daqui a pouco. Se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, é só entrar no meu Instagram. Que é como se fosse uma continuação, entendeu? Porque eu fico fazendo stories lá o dia inteiro. Então é isso, galera. Um beijo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Não esquece. Deixa bastante like nesse vídeo. Vamos deixar um like aí no vídeo? Que aí eu posso trazer mais daily vlogs. Daily vlogs. Desse jeito pra vocês. Fechou? Então é isso, galera. Um beijo e tchau. 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 Tchau.